A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, vós sois o sal da terra, ora, se o sal se tornar insurso, com o que salgaremos? Ele não servirá mais para nada, senão para ser julgado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, se você acender um farol muito forte, voltado para os seus olhos em sua casa ou em qualquer lugar, essa luz vai ofuscar. Quando a gente tem a luz na medida certa, a luz do sol ou outras formas de iluminação, nós enxergamos as pessoas, nós vemos as pessoas. Eu penso em cada um de nós, no desafio de viver o Evangelho hoje. Não temos que ser vedetes, não temos que ser astros. Temos que viver de tal forma que as nossas boas obras sejam vistas e as pessoas percebam que atrás dessas boas obras está o Pai que está nos céus e Ele seja louvado. Cada um de nós descubra hoje a sua vocação de ser sal, fermento, luz. Luz que ilumina, que mostra o caminho para as pessoas, que ajuda as pessoas a descobrirem quem são elas mesmas, qual é a sua vocação, qual é a sua vida, a sua tarefa. O nosso exemplo, edifique, eleve, faça as pessoas crescerem, faça os outros se sentirem mais felizes, mais realizados. Na força da graça de Deus que quer acompanhar não só nós, mas a todas as outras pessoas. É a palavra de vida eterna. Legenda por Sônia Ruberti